fala pessoal tudo bem começando mais um vídeo aqui no canal e se você não é inscrito seja muito bem vindo por aqui e no vídeo de hoje a gente eu quero trazer 40 fatos sobre mim porque 40 a gente foi ela que foi vindo na ideia tem que 50 mas o vídeo ficar muito longo e o primeiro fato sobre mim eu tenho 36 anos gente é isso aí não tô ficando velhinha já segundo fato eu tenho três filhos dois filhos meia nascida de mim e uma do coração que eu criei gente como se fosse minha filha ela é minha filha porque mãe é quem cria e não tem coloca no mundo né ser o fato eu sou cristã desde muito criança criada na igreja e até hoje eu creio que nunca vou sair desses caminhos porque não tem melhor coisa do que você está nos caminhos do senhor me casei aos 21 anos porque eu me casei tão nova não gente eu acho uma idade boa né bom apesar que se fosse hoje eu ia me casar depois dos 30 né com a cabeça que eu tenho hoje mas não me arrependo não tenho uma família maravilhosa filhos maravilhosos só tenho que agradecer a deus eu anotei aqui gente porque senão eu esqueço tá sou paulista atualmente estou morando no estado do senhorá o que mais gosto de fazer a gente cantar eu pareço uma maritaca tô no banheiro tô cantando não sou cantora gente mas eu amo muito louvar o senhor outro fato minha comida predileta a gente é massa eu tô assim bem cheinha né eu amo muito massa tiver lá uma lasanha um nhoque e uma panqueca pode me convidar porque eu gosto tá gente minha comida predileta é massa já falei minha sobremesa gente eu sou uma chocólatra eu amo chocolate chocolate e sorvete olha combina muito 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 eu amo chocolate uma caixa de chocolate gente eu eu num dia só eu acabo com tudo sorvete é um pote eu acabo com tudo num dia só eu tenho que me controlar mas eu sou uma chocólatra eu assumo isso outro fato eu amo gato e cachorro gente do céu sei que tem muita gente que não gosta porque dá trabalho é suja não sei o que mas eu fui criada gente com esses bichinhos então eu sempre desde muito pequena eu aprendi amar esses animais outro fato tem mania não é roer a unha gente tem mania de ficar sabe quando você vai cortar aí você quer cortar a unha mas eu não corta a unha eu vou aqui ó e lá é uma mania que eu tenho gente somente quando eu tô assim no computador sabe assistindo alguma coisa aí já quando eu tô me vendo já tô com a mão na boca outro fato passo tempo assistindo vídeo no youtube gente antes mesmo de criar o canal sempre gostei do youtube no youtube eu assisto filme gosto muito eu acho que é um distraimento porque você vê muita coisa né gente vê notícias e ver música é um entretenimento que eu acho muito legal que eu gosto muito outro fato sobre mim gente tenho muito medo de rato e barata eu tenho um favor se eu ver gente olha uma coisa que só de falar me arrepio toda rato e barata aqui é onde eu moro que tem uns sapinhos também mas não tenho muito medo como tenho medo de rato entendeu outro fato sobre mim gente meu maior medo meu maior medo é perder meus pais gente pelo amor de deus minhas vidas outro fato sou muito atrapalhada gente para quem me conhece aí bom vocês viram aí no vídeo anterior né que eu sou muito atrapalhada eu fiz antes fazer um um vídeo daí da abóbora recheada vocês viram que não deu muito certo que a minha abóbora rachou se você não viu esse vídeo ainda eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para você você já corre lá e assiste esse vídeo que é muito legal eu sou muito atrapalhada mesmo gente eu tropeço eu bato com as pernas roxas eu acho que eu já nasci atrapalhada mesmo eu faço as coisas eu amo fazer as coisas mas eu sou de tabanada mesmo é minha natureza não tem como mudar gente vamos lá continuando aí outro fato sobre mim sou muito ansiosa gente do céu isso daí é uma coisa que tem sabe sido muito sério na minha vida eu sou muito ansiosa gente só tem uma coisa para resolver já começa no dia mesmo olha não tem uma coisa para resolver amanhã já começa a me dar dor no estômago não consigo me alimentar direito aí aí meu coração começa a palpitar e me falta o ar mas eu fiz até 11 anos aí achando que tava com um problema do coração mas não é não porque meu coração começava a acelerar mas deu ansiedade mas ok né gente outro fato gente já tô me perdendo aqui gente não consigo ficar com fome porque eu fico irritada nossa uma coisa que me tira do sério ó até assim de manhã que eu tô conseguindo com um pouco sem comer aí vai dando um 10 11 horas se não tiver com medo de manhã eu fico estressada me tira do sério olha olha não gosto de gente pensar então se você quiser me agradar alguma coisa para mim comer bom vamos lá gente um outro fato eu tenho mania de comer comida com banana quem não gosta gente eu sei que a gente que acha nojento mas é muito bom gente eu amo comida com banana banana é tudo para mim bom outro fato eu não consigo fazer rotina gente não consigo fazer rotina eu crio até que uma rotina assim eu tenho que fazer isso mas eu não consigo seguir não consigo sim ai já até me perdi aqui já tô no 18 não é que eu vou com 19 gente não consigo fazer a rotina já falei eu descobri que sou muito adaptável gente isso é mesmo porque eu cheguei aqui aqui sabe que eu sou paulista cheguei aqui no ceará tive que me adaptar comida tomar leite da vaca que é uma coisa que eu ia de nojo gente mas eu fui me adaptando tão fácil feijão daqui é diferente né esse feijão que a gente tá acostumada a comer eu me adaptei as coisas rapidinho sabe assim qualquer lugar que você me jogar ali eu me acostumo com as coisas não reclamam graças a Deus gente eu sou muito adaptável para tudo bom outro fato sobre mim eu larguei minha casa e meu emprego para mim morar no Ceará larguei tudo gente eu sou doida né vim falar assim nossa você é doida eu vou deixar sua casa seu emprego tem moral estável gente eu vim para casa do meu esposo vim para ajudar minha soca eles moram sozinhos gente os filhos deles já tem a rotina deles eles vêm ajuda mas precisa de alguém para estar aqui à noite para eles não ficarem sozinhos Deus me obrigode quando acontece alguma coisa eles estão sozinhos aqui à noite então a gente veio passar esse período aqui né apesar que gente os filhos moram eu tô fazendo tudo aqui próximo né mas eu tô aqui por enquanto até fazer a minha casa né porque nada como a gente ter o cantinho da gente né mas por enquanto eu tô aqui gente tô graças a Deus me dando muito bem tô gostando demais me adaptei super bem é isso aí vamos lá outro fato sobre mim não gosto do frio porque eu fico muito doente gente gente no frio meu Deus aqui não tem frio gente tô adorando tá aqui pelo fato de não ter frio porque eu tô sabendo que São Paulo aí tá fazendo muito frio outros estados aí no sul aí gente do céu aqui é calor demais aqui é dos 30 para cima e quando eu antes de eu morar aqui eu vivia muito doente eu tenho um problema de rinite nossa atacava muito 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 eu cheguei aqui eu nem precisei tomar remédio ó tô me adaptei muito bem que você também porque aqui o ar aqui é é é outro né gente muito verde aqui longe da poluição pode ser isso também né vamos lá outro fato uma coisa que não pode me faltar é café gente café eu amo café gente eu não é assim eu não era assim muito cafezeiro igual eu sou hoje mas com o tempo eu tô ficando mais velha assim e meu pai me vestiu no café porque eu quando eu morava lá em São Paulo morava lá no quintal da minha mãe aí todo dia antes de trabalhar eu passava lá na casa do meu pai tomar um cafezinho que ele fazia falar nisso pai tô morrendo de saudade do seu café viu aí pronto gente comecei com esse hábito tomar um cafezinho puro aí pronto o corpo já vai pedindo mais 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 aí se deixar eu tomo café de manhã à tarde à noite às vezes antes de dormir eu com esse hábito também tomar um cafezinho para dormir não tira meu sono não tá é mais ou menos né porque eu ando perdendo meu sono aí bom vamos lá outro fato gente sou viciada em refrigerante infelizmente gente eu sei que faz muito mal muito mal mas eu sou viciada eu sou a louca da refrigerante eu acho que é por isso que eu toquei esse corpo assim né gente tem que mudar os meus hábitos aí para ajudar meu sogro comprar um fardo de refrigerante gente gente como é que eu vou me desfriar apesar que eu também a gente toma muito suco natural aqui viu agora mesmo a gente tá na fase do suco de goiaba nossa todo dia suco de goiaba só que suco também engorda né gente é a casa do açúcar né eu não consigo tomar suco sem açúcar nunca tive fã meu fã é Jesus nunca tive esse hábito de ai aquele tal fulano de tal é meu fã nunca nunca tive esses robben não meu fã é Jesus eu sou apaixonada por ele é isso aí outro fato sou muito sensível gente tudo me faz chorar sou muito sensível somente naquela fase da TPM né eu choro por tudo gente se você falar alguma coisa que me magoar eu já choro assim não sou muito de demonstrar mas eu tô chorando outro fato não demonstra o meu sentimento se eu tô com raiva se eu tô triste às vezes meu marido tá reclama de mim ai você tem que falar para mim mas eu não consigo demonstrar o Eduardo eu converso com Deus e pronto é eu e ele né outro fato sobre mim amo ficar sozinha gente comer gostoso né ficar sozinho quem não gosta de estar se trancar lá no seu quarto sem barulho que ninguém vai ficar enchendo esse saco apesar que aqui ultimamente eu não tô tendo esse só regalinho não porque Alice a gente ela não dá sossego não para para descansar um pouquinho ai mãe 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 o nome doce viu outro fato já sofri uma fratura no braço gente já sofri sim eu tinha 12 anos eu peguei uma bicicleta do meu tio emprestado eu acho que era do meu tio não tenho muita certeza não mas eu lembro que era ele que foi lá com a bicicleta eu peguei emprestada aí no meio do caminho encontrei uma amiguinha com a irmã dela coloquei a menina em cima da bicicleta comigo ela enfiou o pé no aro ou quebrei o braço outro fato sobre mim sempre quis ter um canal mas nunca tive coragem gente é um um às vezes pode falar nossa que besteira né mas eu sempre tive sessões de ter um canal no youtube meu sobrinho acordou gente tá aqui o barulho no fundo ele chorando bom gente ai eu vou continuar se vocês vão ouvir barulho de criança chorando barulho de gato miando de galinha vocês não ligam não tá gente a roça é assim mesmo silêncio aqui é só a noite bom outro fato antes que eu acabo já até me perdi já sempre quis ter um canal no youtube eu falei para vocês que era o meu maior sonho eu fazia vídeos mas nunca tive coragem de postar já tentei várias vezes gente mas agora estamos aí né gente com a ajuda de deus e de vocês não sei que esse canal vai crescer bom minha cor predileta é preto preto pra mim é combina com tudo gente é um é o básico do básico ele combina com colorido qualquer qualquer look que você jogar em cima do preto ele combina né então eu sou apaixonada por preto só inclusive eu tô de blusinha preta tá se quiser me dar uma roupa me dê preta que eu vou amar lembrar além disso disfarça um pouco as gordurinhas né bom outro fato eu não sei me maquiar gente felizmente não sei me maquiar se você você olha mal alemã passo um rímel um pózinho na cara uma basezinha né mas não sei fazer delinear não sou muito de passar sombra que eu não sei fica parece uma bruxa 71 ai gente solta ele embora aqui ó ficar um pouco escuro aí outro fato sobre mim sou tímida parece que não mas eu sou tímida gente eu sou tímida até um certo ponto depois que eu vou pegando intimidade conversando me abrindo assim me abrindo mais mas no começo eu sou tímida se eu chegar em você começa a conversar começa a conversar mas depois gente que eu me tirei minha timidez me aguente me seguro tá porque eu vou uma tagarela outro fato sobre mim eu sou uma técnica de informática gente inclusive eu fiz o curso técnico e até hoje eu não fui buscar meu diploma eu fiz um ano de curso técnico um monte de desmonte decorrador formato essas coisas assim mas nunca fui buscar o diploma terminei tudo aí a escola fechou que eu falei que eu fiz era naquela época era acho que era na SOS tinha uma tinha uma unidade em Carapicuíba aí lá quando eu fui lá querer buscar meu diploma ela tinha ido lá para outro canto aí mas existia eu sou eu sou esquisita gente outro fato sobre mim meu gênero preferido gente com média romântica para filme nossa eu amo muito assistir filme de comédia romântica bom outro fato sobre mim eu não assisto filme de terror gente tem um favor de filme de terror eu sonho a noite olha eu sou já sou veaca já mas eu assisti filme de terror eu tenho pesadelo a noite então não gosto de filme de terror tem uma coisa também que não não faz de feitoria nenhuma para mim para que eu vou ficar assistindo né gente eu levanto às madrugada sempre todos os dias gente eu olho no relógio três dez para as três três e dez nessa faixa eu me levanto sozinho já me dá vontade no banheiro me levanto de madrugada às vezes eu perco o sono mas todo dia que eu vou deixar esse horário eu me levanto sozinho gente você nem despertador outro fato sobre mim eu tenho dois irmãos eu sou a filha mais nova gente só caçula só tenho uma de mulher dois irmãos outro fato sobre mim já tive uma verruga nas mãos gente tinha uma verruga bem aqui ó aí sabe como foi que minha mãe tirou essa verruga gente que crueldade minha mãe esquentou a faca quente no fogo assim ó ela me deu um paninho para morder eu mordi o pano era na naquela época não tinha esses remédio não era foi na faca quente ela colocou assim ó tchiii porque toda vez diante na escola bati lá sangrava essa verruga nossa era um trabalho isso daí mas lá graças a deus duvido que alguém tem coragem de fazer isso bom gente outro fato sobre mim eu desisti da minha faculdade gente desistir eu fazia análise do sistema eu entrei numa escola que não vou citar o nome aqui que eu comecei pagando valor x quando eu fui ver ainda no terceiro semestre gente já estava muito alto a mensalidade eu não aguentei pagar e desistir eu nem tranquei gente fala pra você que eu desisti e tal a não consigo entrar em contato com a escola desistir ah deixa rolar vamos lá outro fato sobre mim eu era muito magrela gente do céu tanto que meu tio ele me chamava de magrela até uns tempos atrás ele ainda me chamava de magrela né mas aí com o tempo né gente vai ficando mais velha vai relaxando eu tô mais chaminha mas eu era magrela gente bom gente espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou não esqueça de deixar aquela curtida para mim gente é isso aí gente um grande beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo e aí e 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 Tchau, tchau.